Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como alterar o fuso horário do seu webmail na hospedagem da origem web. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é acessar o nosso webmail criado com a nossa hospedagem e já dentro do webmail para alterar o fuso horário é bem simples. Nós vamos vir aqui no canto direito superior, na opção configurações, clicar em cima dele. E na aba de configurações, vamos vir aqui no canto esquerdo, no menu lateral, configurações, vamos escolher a opção de preferências e no campo de sessão, vamos escolher o botão interface do usuário. Então basta clicar em cima. E agora ele vai abrir uma opção com diversas configurações e a gente vai vir na segunda opção de fuso horário. Por padrão, em geral, ele vem como automático, então o que a gente precisa fazer é simplesmente clicar em cima e alterar para a opção de GMT menos 3. Então basta você procurar, ele vai dar a opção de América e a gente vai selecionar América São Paulo para estar usando o fuso horário padrão de Brasília. Caso você deseja usar outro fuso horário, basta selecionar o fuso horário que você deseja. Então eu vou escolher a opção de América São Paulo, que é o fuso horário de Brasília. E após fazer isso, ao selecionar o fuso horário desejado, basta ver aqui embaixo e clicar em salvar. E após fazer isso, a alteração foi salva com sucesso e agora o seu webmail já está utilizando o fuso horário correto. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!